Gente, está começando o programa mais inspirador da televisão brasileira. Está no ar o Educação! Música Meu convidado é o contador de histórias, fundador da Icontei, Leandro Pedro. Muito bem-vindo, Leandro! Prazer receber você aqui no Educação. Olá, Daniela! Muito obrigado por esse convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Como as histórias entraram na sua vida? Bom, eu, desde muito pequeno, gosto de ouvir histórias, né? Então, minha mãe já me contava histórias desde muito pequeno. Eu venho de uma família muito pobre aqui, de Pernambuco, que veio para o Rio de Janeiro e se instalou dentro de uma favela, que é a favela do Turano, no Rio de Janeiro. E a minha mãe trouxe muitas histórias do Nordeste, da cidade de origem dela, que é Macaparana. Então, as histórias, elas vêm daí, do interior do Nordeste. E elas vão... E eu vou bebendo dessa fonte para que hoje eu possa escrever as minhas próprias histórias, livros, escrever, enfim, contar histórias. Parte muito dessa cultura popular brasileira e dessa coisa de ouvir histórias da minha mãe. Coisa boa, coisa gostosa. Minha avó também contava muitas histórias para mim. Isso é uma delícia. Como a gente... Como faz bem para o espírito da gente? Especialmente quando a gente é criança. Mas qual foi a história mais bonita que você ouviu na sua infância, da sua mãe? Nossa, minha mãe, ela sempre me contou histórias muito delicadas, assim, né? Tem uma história que ela conta... Posso contar para você? É uma história... Claro! Eu vou contar que você tem problema? Nenhum! Inclusive, durante a entrevista, eu vou te pedir para fazer isso, porque eu quero aproveitar o máximo. Perfeito! É uma história que ela conta de uma mulher, que essa mulher, ela estava muito doente, muito doente. E ela foi pedir umas plantas milagrosas para uma senhora que morava muito próxima da casa dela. Só que a senhora lá que estava, que tinha as plantas milagrosas, ela era muito mão de vaca, muquirana, sabe? E aí a moça doente, muito debilitada, foi pedir as plantas. E a velha, ela olhou para a moça careca, assim, já debilitada, riu dela e falou assim, tá bom, te ajudo. Aí a moça foi, a velha foi ao quintal e pegou, Dani, as folhas secas, umas folhas japorosas que estavam assim caídas no chão e deu aquelas folhas para a mulher doente. A mulher pegou aquelas folhas, colocou no bolso e agradeceu, mesmo sabendo que não dava para fazer nada com aquelas folhas. Porque as folhas milagrosas podiam se fazer um chá e dizem que todo mundo que tomava daquele chá ficava curado. A mulher foi para casa e ela só esperou mesmo a hora da morte. Só que os deuses do céu viram o que aquela velha fez. E a velha, na casa dela, ela ria, ria, ria alto e os deuses não gostaram disso. E aí, Dani, os deuses abriram um buraco na casa da velha e a velha, ela que antes estava rindo, ela começou a cair dentro do buraco. Mas ela se agarrou, assim, bem na beira do buraco, sabe? E ela começou a gritar, a pedir socorro. E quem foi que ouviu ela gritar? A mulher doente. E a mulher doente foi até a casa da velha para tentar ajudar de alguma forma. Ela lembrou que estava com as folhas no bolso. Ela pegou aquelas folhas secas e ela fez uma corda. Quando ela jogou a corda, a velha segurou na corda, assim, já agradecendo. Só que a corda era feita de folhas secas. A corda se partiu. Minha mãe disse que a velha caiu no buraco e o buraco se fechou. E aquela mulher que tentava ajudar alguém que nem merecia ajuda, os deuses foram muito bondosos com ela. Porque os deuses sopraram a vida na face dela. E ela ficou viva de novo, teve vivacidade. E os deuses também deram cabelos para ela e os cabelos cresciam. Os cabelos cresciam para o alto porque os cabelos contemplavam os deuses. Primeiro, eu estou fazendo aqui uma analogia até com... Não, não é Branca de Neve, não. Com, enfim, um dos contos de fadas fala disso, dessa mulher. Uma mulher é uma bruxa que se faz bem velhinha e vai pedir ajuda. E como ela não recebe ajuda, ela lança uma maldição. É diferente, mas as histórias têm muitas coisas em comum. Com certeza, elas acabam passando muitos valores para a gente. E aí a gente começa a construir valores a partir dessas histórias. Foi assim com você? Foi muito. Porque especialmente essa história dessa moça doente, a minha mãe falava como é importante a gente cuidar do outro. Porque se a gente oferta folhas secas para o outro, coisas ruins para o outro, uma hora a gente vai receber isso de volta. Então é isso. Como aquela velha ofertou folhas secas para aquela mulher que estava debilitada, a hora que ela precisou, a única coisa que ela teve de volta foram as folhas secas que ela mesma deu. E aí quando ela precisou das folhas secas, quando ela precisou de folhas que pudessem ser uma corda, ela não teve aquilo e teve as folhas secas de volta. Então isso fala muito do respeito. Independente de como a pessoa seja, independente de como a pessoa está, como é importante a gente respeitar o outro. para que a gente possa ser respeitado também. Ser solidário, ter compaixão, empatia. Coisas que ainda faltam tanto no mundo, né? E que a gente precisa contar mais histórias e mais histórias. E aí aproveitando, você falou do Maranhão. E assim, o Nordeste é muito rico, né? Muito rico em cultura, em produção de cultura. Qual a história do Maranhão mais clássica que todo mundo conta? Ou o caos que todo mundo conta? Enfim, conta para a gente. Então, não é Maranhão, Pernambuco. Só corrigindo. Ah, desculpa, Pernambuco. Não, problema nenhum. E aí a gente vem de uma cidade muito pequenininha, chamada Macaparana, do interior de Pernambuco. E eu acho que um dos contos que são mais recontados lá no Nordeste é o conto do Pedro Malazarte. Eu não sei se você já ouviu falar do Pedro Malazarte, mas Pedro Malazarte é um cara muito malandro. Ele é um cara muito... Na verdade, sim, ele é muito matuto. As pessoas acham que ele é muito matuto. Só que não sabem que ele tem uma malandragem por trás. Porque ele é um cara que se faz matuto para que ele possa viver nesse mundo cruel que é. E o Alta Compadecida traz o Pedro Malazarte no corpo do personagem que o Nastergalli fez. Me fugiu aqui a cabeça, mas o Nastergalli fez esse personagem. Sim, sim. Eu imaginei na hora quando você falou. E é exatamente esse personagem. Ele parece ser matuto, mas não é. Ele é super desenvolto, super... Enfim, ele é super malandro, assim. Então, as histórias do Pedro Malazarte são muitas. Tem a sopa de pedra, que ele engana uma velha botando uma pedrinha na sopa. E aí, ela vai dando as coisas para ele. E no final, ela pergunta mas para que serve a pedra numa sopa de pedra? Aí ele responde só serve para enganar um besta, porque a pedra não serve para nada. E aí, quem já viu como é de sopa de pedra? Não existe, né? Mas é... Exatamente. Mas é muito legal, assim, a forma como esse personagem que vem da extrema pobreza do nosso Brasil e ele faz parte hoje, né, da cultura do Brasil, do folclore do Brasil, como ele vai ganhando, assim, uma imensidão dentro das histórias. Eu sou um apaixonado pelo Pedro Malazarte e pelas histórias de Pedro Malazarte. Mas eu acho que o Pedro Malazarte especial representa muito o Nordeste do Brasil. É, e aquela coisa do divertido, da alegria, né, de tirar às vezes... Porque ele não é um cara, certamente, super realizado, feliz, cheio da grana. Não, ele é de sucesso ou nem uma família, pelo menos não mostra isso, assim, uma família, né, com harmonia, com amor. E aí fica pra gente também uma coisa meio de... É possível ser feliz, sim. Muito embora você não tenha grandes fortunas, muito embora você seja um cara, né, ali da rua, do povo, como a gente pode dizer. Eu acho que traz essa mensagem, junto com as mensagens feinhas, né, que é de enganar as pessoas, e etc e tal, coisa que a gente tanto batalha, né, porque é uma forma de corrupção. Sim. Mas ele mostra também, como tudo na vida, um lado de transformar aquela tristeza em uma certa alegria, em uma certa... Enfim, em uma certa leveza, porque ele é uma personagem muito leve. É, concordo. Concordo. Pedro Malazarte, ele tem, ele tem essa esperteza, mas eu acho que sim, ele tem, assim como o personagem do Nestergale, Nova da Compadecida, eu vou lembrar o nome dele, ele deve fugir o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouco. É, ele tenta fugir dessa, dessa pobreza extrema, e pra fugir dessa pobreza extrema, ele tem que enganar alguém que é mais rico que ele o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, ele tem que ir pra conseguir comida, pra conseguir, enfim, se livrar de um problema, se livrar de alguma coisa, ele acaba precisando ter que enganar alguém que é, que tem um poder aquisitivo maior do que o dele, ou alguém que tá querendo fazer algum mal a ele. Então, é sempre dessa forma que ele vai ser. Eu acho que tem muito a ver mesmo com o Brasil mesmo, do passado e da atualidade, né? Ainda assim, o povo pobre do nosso Brasil tem que se virar de mil formas pra continuar vivo nesse, no meio desse caos, né, que é, que é a nossa sociedade. É, e aí, quanto à felicidade, a gente vai, esses personagens, eles vão buscando, eu não sei nem se a felicidade é um termo bom pra definir, porque, no caso desses contos... Alegrias, né, momentos de alegria. Sim, sim, é porque no caso desses contos, ele foge um pouco da ideia de contos de fadas, que termina felizes para sempre, que a princesa espera, o príncipe encantado, ou que, enfim, algo de encantador acontece. São contos de muito mais realista mesmo. Então, a palavra felicidade, às vezes, não se enquadra muito, porque ele fala de um, de um humano. Ele fala de um humano, exatamente. Fala muito mais de um humano, é, que está à beira de um, de um, de um desastre ali, que tenta, de alguma forma, sair, né, se dar a volta por cima. É isso. Agora, você falou, toda vez que você fala, eu já vou pensando em outras, milhões de coisas, e aí, me passou, assim, por um trecho, uma coisa semelhante à história do Peter Pan. Você acha que as histórias, no geral, elas acabam tratando dos mesmos temas, de formas diferentes? Olha, eu acho que não. Acho que não, porque, eu acho que cada, eu acho que tem diversas histórias, diversas formas de se retratar coisas. Por exemplo, você falou do Peter Pan, né, que eu acho que eu adoro, o Peter Pan, que vive dentro lá, da terra do nunca, da terra da imaginação, enfim. E tem o Robin Hood, eu acho que se parece um pouco mais o Robin Hood com o Pedro Malazarte, que é o cara que tenta tirar dos ricos, e ir para levar para os pobres, tem algo disso. Eu acho que, em algum lugar, as histórias, elas se cruzam. Isso eu concordo. Então, por exemplo, eu sei que tem o Pedro Malazarte aqui no Brasil, é o Pedro Undermales, que, olha, muda um pouquinho, mas ele chama Pedro Undermales já nos países do sul, né, Argentina, Chile, tem também outros Pedros, também tem essa sagacidade. Lembrei agora, lembrei agora, João Grilo. João Grilo, João Grilo. Pronto, o João Grilo é a representatividade perfeita do que é o Pedro Malazarte, exatamente. Mas as histórias, sim, elas se cruzam em alguns lugares, mas eu acho que cada história é muito... Os personagens, eles têm uma personalidade muito única. É muito difícil falar que o Pedro Malazarte do Brasil é igual o Robin Hood, que é europeu. Por quê? Porque são duas realidades muito diferentes, são dois tempos muito diferentes. Uma coisa é o que o Robin Hood representava naquele momento histórico para aquelas crianças da Europa. Outra coisa é o que o Pedro Malazarte representa para as crianças do Brasil visando, a gente vendo a cultura brasileira e a sociedade brasileira. Eu acho que as histórias, elas falam muito de cada local. Isso eu acho, entendeu? Por exemplo, as histórias europeias, as histórias americanas, elas retratam muito aquele local naquela época. Vou dar um exemplo aqui, chapazinho vermelho. Antes de você dar esse exemplo, antes de você dar esse exemplo, que eu quero te ouvir muito e muito, uma correção. Não fui eu que lembrei, foi a minha produção maravilhosa aqui da TV Alerj, que mostrou para mim Pedro Grilo. Então, foi uma forma de falar. Lembrei, não lembrei de nada. Quem lembrou foi a produção, a Júlia. Outra coisa que eu queria te falar, por que eu pensei nisso, nessa semelhança de alguns aspectos das histórias no geral. Porque são histórias escritas por humanos, por mais que a gente escreva sobre um super-herói, um extraterreno, enfim, é a forma como a gente faz o espelho, é a forma como a gente dá vazão a dores, a momentos de alegria, a formas de se superar na vida, enfim, a gente vai dando vazão nas histórias. E por isso eu te fiz essa pergunta. Mas fala da Chapeuzinho. Não, ia falar de um momento, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, ela, eu não sei em que momento da sua vida, que momento você ouve pela primeira vez Chapeuzinho Vermelho. Mas eu, quando ouvi Chapeuzinho Vermelho, ela, era uma história muito fofa. Então, a história da menina que vai pra casa com o vó, né, e aí tem um lobo ali no meio e o lobo meio que quer pegar as frutas e o bolo dela e aí se veste de vó e não consegue, no final das contas, não consegue concretizar o que ele deseja. Mas Chapeuzinho Vermelho não é uma história fofa na essência dela. A essência dela é uma história muito cruel, porque num determinado momento, numa determinada época, as mães falavam para suas filhas, olha, cuidado, porque existem homens que são como lobos maus. Então, eles estão sempre às pretas. Então, o lobo mau, a representatividade do lobo mau, a gente pode dizer que é um homem mau, um homem ruim, que quer capturar aquela criança, quer capturar aquela mocinha. Então, em determinado momento da nossa história, muito mais do que hoje, porque hoje ainda a gente tem as mídias, a gente tem câmeras que filmam tudo em todo momento, em determinado momento, as crianças sumiam. As crianças sumiam, eram raptadas. Então, as mães precisavam contar essas histórias e falar assim, olha, você tem que ter muito cuidado, você já é uma mocinha, você não pode andar por aí sozinha, se alguém falar com você, você não pode parar para ouvir essa pessoa, porque essa pessoa pode ser o lobo mau. Então, imagina o quanto terrorizante era essa história da gente. mas a história da infância, eu li livros sobre isso, é uma história muito trágica. As crianças não tinham o respeito, não havia uma consciência sobre a infância. Então, as crianças eram realmente maltratadas. Você vê até pelas músicas que a gente ouvia quando era mais novo, Boi da Cara Preta, vem pegar essa criança que tem medo de cara de careta, mamãe foi trabalhar, não sei o quê, enfim, uma série de até músicas que realmente assustavam muito. Atirei o Pau no Gato, no Tia Menor, nossa, se bem que eu, sinceramente, acho que você também, a gente não tinha noção do que estava falando, eu não imaginava atirando um pau no gato, quando eu brincava de ciranda, enfim, que eu estava na roda, eu não imaginava, mas acho sim que as coisas têm que ser ajustadas na medida em que a nossa consciência amplia. E aí, quando a consciência amplia, não tem mais como dizer que é inocente. E aí, eu queria te perguntar, como é que foi na sua infância, qual foi o modelo da sua infância que mais te marcou? Pode ser um professor, sua mãe? Eu tive, eu tive um, quando eu era jovem, eu participei de uma ONG que se chamava Instituto de Arte Teatro, eu falo sempre com muito carinho, assim. E lá no Tear foi onde eu comecei a ter uma, uma certa paixão pelo livro. Por quê? Antes do Tear, eu não tinha muito gosto. Na minha casa, a gente não tinha a prática do livro, porque minha mãe era analfabeta, meu pai também, então a gente não tinha a prática da leitura, eu tinha a prática das histórias ouvidas, de ouvido, mas a prática da leitura, não. E no Tear, eu começo a ter a prática do livro, de pegar o livro, de ler o livro, de ter professores que estigam ali a literatura. E aí eu tive uma professora chamada André Ribeiro, e ela era, dentro dessa ONG, que era o Tear, ela era professora de literatura, e ela começou a estigar a gente a não só, porque você falou agora algo muito interessante, que a gente ouvia história e brincava com a história, e só, a gente não tinha às vezes um negócio de compreender a cantiga. Ela fazia o... Ela pegava, por exemplo, poesias, e ela falou assim, o que vocês entendem daí? Então a gente sentava para ler poesias, eram poesias de Manuel de Barros, poesias de Cecília Meirelles, poesias... E a gente sentava isso com 12, 13 anos, e ela começava a falar assim, o que ele quer dizer com isso? O que você acha que ele está querendo dizer? O que significa? E aí quando ela vai trazendo significado para as coisas escritas, aquilo vai me embebedando. Então hoje, quando a... Eu sou um leitor, né, hoje, mais apetitoso, mas a minha leitura, a coisa do ler veio dessa professora chamada Andréa Ribeiro, que instigava a gente a não só ler, mas a compreender aquilo que a gente estava lendo, que é muito importante. Maravilhoso, e você ter isso fora da escola, em outros momentos que eu digo. E por que tomar essa decisão? Vou contar histórias. A gente sabe que a arte é difícil, todas as profissões têm suas dificuldades, mas a arte tem uma dificuldade muito grande, né, os profissionais da arte. O que fez você decidir, não, eu vou ser contador de histórias? Uma angústia. Eu fiz, é, a, a minha graduação, minha primeira graduação foi em tecnologia, é, saí de uma escola técnica, então, saí de uma escola técnica em programação de games, me formei em programação de games no ensino médio, fui para uma faculdade de tecnologia para ser programador, entrei para o mercado de trabalho de tecnologia, e eu tinha pavor daquilo, eu acordava segunda-feira muito triste, acordava terça, quarta, quinta, porque eu fazia algo que eu não gostava, e eu acho que, depois de uma, de uma, de uma infância, que você faz coisas que você quer, que você está dentro de uma ONG que é muito legal, você ir para o mercado de trabalho que você não quer, assim, quando eu iniciei a minha carreira de trabalho, eu fui para o mercado de trabalho que eu não amava, é, era um, então, eu ficava dentro de uma baía de computador, fazendo coisas ali, o tempo passava, eu não vi o dia, e aquilo me deixava muito triste. Nossa, para o Leandro que eu conheço, isso é, era a morte, era a morte. E aí, é, esse negócio da tecnologia me deixava muito triste, e aí eu fui, eu voltei para a minha infância, eu falei assim, cara, eu fiz um curso que era muito legal de contação de histórias, eu preciso saber como se vive disso, dessa, de arte, né, dentro do Brasil, mas eu não acreditava não, tá, eu não acreditava muito que daria para viver de arte, eu fui, eu fui me embrenhando assim, mas muito desacreditado, e, e aí eu sou convidado, o meu primeiro cachê, eu sou convidado para contar histórias no Paraná, e aí eu falei assim, gente, se lá do Paraná alguém me quis, é porque isso deve ser, isso deve funcionar, mas foi o que? Foi pela internet, alguém, foi o boca a boca, como é que aconteceu? foi um edital de cultura que era, que estava procurando contadores de histórias do Brasil, e aí eu fui selecionado, me inscrevi nesse edital, fui selecionado, e fui lá para o Paraná para contar histórias, e a partir dali eu falei assim, eu preciso entender mais esse universo, aí lá eu descobri que não tinha um contador de histórias, tinham dezenas de contadores de histórias pelo Brasil, que viviam da arte de contar histórias, então assim, é... Que surpresa boa que você teve, né? Pois é, mesmo que poucos, ainda pelo Brasil afora, os contadores, eles existem, eles existem, estão se multiplicando cada vez mais, a arte de contar histórias é uma coisa que cada vez mais você vai ouvir falar mais dessa arte, ali eu descobri que era uma profissão, e que eu poderia viver dessa profissão, e aí eu fui, mas foi muito de uma angústia, assim, de não querer mais estar naquele lugar, é... Que disseram que era o lugar onde eu iria ganhar dinheiro, que iria ser melhor pra mim, que... Porque a arte não dá dinheiro, a arte não tem lucro, não sei o quê, eu descobri que não, que dá sim pra viver de arte no Brasil, dá sim pra você ter lucro de arte, dá sim pra você ser feliz com isso, é difícil, é difícil, não é fácil não, mas antes era difícil também, então fazer algo difícil que te faz feliz, ou fazer algo difícil que te faz triste, melhor fazer algo difícil que te faz feliz. Bravo, bravíssimo, e eu sei que você conta histórias de terror, de onde vem isso? Qual a história mais feia, assim, mais aterrorizante, que o menino Leandro Pedro ouviu, e aí de repente também trouxe pro seu universo? Eu gosto muito dos contos de terror, e eu acho que, eu gostava de contos de terror quando era pequeno, quando era bem pequeno. Na juventude, eu comecei a escrever contos de terror, só que eram muito macabros, e aí eu tive que parar, porque... O povo saia correndo. É, exatamente, e aí, só que aí depois, na fase adulta, eu queria contar histórias de terror pra crianças bem pequenas, e então eu comecei a procurar os contos de assombração que eu acho que as crianças iriam adorar e que eu também gostaria de ouvir se eu fosse nessa idade de 10, 12, 13 anos ali. Mas existe uma história muito comum que você já deve ter ouvido também na sua escola, se me corrija se estiver errado, mas a loira do banheiro. Você já ouviu essa história da loira do banheiro? Ou nunca ouviu? Nunca. Não? Não, não. Que você não acredita você não pode entrar no banheiro sozinha e chamar três vezes a loira do banheiro. Você fala loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, ela aparece. Então você nunca pode fazer isso. Mas olha que vai ter gente fazendo isso, hein? Ela aparece e aí? Ela aparece. Não, pois é, eu morro de banheiro. Não, mas olha, se a loira do banheiro vier, te der um beijinho, bater um papo gostoso, o que a loira do banheiro vem fazer. Porque aí se não, os meninos aqui da minha produção vão sair correndo depois desse programa, todos para o banheiro chamando a loira. Eu acho que é perigoso porque ela vem vestida de noiva ensanguentada. Então, deve ser uma cena muito bonita. É a noiva cadáver, é a noiva cadáver. É uma noiva cadáver. E aí tem uma história da noiva do banheiro que ela foi abandonada no altar. e aí ela, enfim, tem uma história muito triste, muito trágica dessa mulher que é abandonada e ela se suicida, assim. E aí você não pode chamar dela três vezes que ela aparece para te levar. Olha só que terrorizante. Você já fez isso, Leandro? De chamar? Só assim? Não, é um burro de medo. Eu acredito. Eu lembro de um... Eu acredito muito em você. Cara, assim, não vou te dizer que eu acredite, mas também eu não desacredito, porque senão eu teria feito. E aí tem um filme que eu vi que você não podia falar três vezes Besouro Suco, era alguma coisa assim. Besouro... Já ia falar do segundo, não vou falar mais. Que aparecia um monstro, sei lá. Você viu esse filme? Não vi, mas a história deve... Em algum lugar, lembra que eu falei que as histórias elas se entrelaçam? É, é a humanidade. Deve se entrelaçar. Mas essa coisa da cultura popular, né, de você... O jogo do compasso, já ia falar do jogo do compasso, né, que tem um espírito ali que vai conversando com você, o jogo do copo. Ah, sim, sim. Isso tudo tá dentro dessas histórias de assombração da cultura popular. Então, assim, eu não brinco, porque a loira do banheiro não é qualquer momento que você pode chamar. Você pode chamar ela se for ou três horas da tarde ou três horas da madrugada. E aí ela aparece. Então, você tem que ter um cuidado. E alguém faria isso? Não sei, mas é melhor não arriscar, porque vai que aparelho, vai que ela te... Deus me livre. Deus me livre. E aí, fala, fala, fala que eu quero te ouvir. Essas histórias, elas eram muito contadas, né, nas escolas, e eu fui captando essas histórias pra recontar elas. Então, essa história da loira do banheiro. Então, assim, é muito legal que as crianças ficam, meu Deus, será que é verdade? Será que não é? Ah, eu vou fazer tia ou não vou fazer não? Ai, que medo. Então, acontece. E são histórias que são realmente da cultura da escola. Da criança que passa pra outra criança. A mão peluda também, que você não pode soltar pipa às seis horas da noite, porque vem uma mão cabeluda e enforca e te leva. Enfim, são histórias muito aterrorizantes, né? A cultura popular tá cheia de histórias de terror. A cuca é uma história de terror. Nossa, o medo que eu tinha dela, gente. Você não tá entendendo. Eu tinha medo. O velho do sábio. O velho do saco. O velho do saco. Vocês viram falar do velho do saco. Sim, sim. Velho do saco. E, inclusive, eu fiz um experimento social falando sobre isso. Porque os pais contam essa história exatamente pra que as crianças não falem com estranhos. Mas a questão é outra. O estranho que vem falar na maldade com a criança, ele vem bem vestido, bonitinho. O experimento, eu usei um cachorrinho. uma cachorrinha, na verdade, uma cadelinha, pra fazer. Foi até uma cópia. Eu me inspirei num experimento que ocorreu no exterior, se não me engano, no Canadá. E pais que disseram pra mim, não, meu filho não vai de jeito nenhum. mas me garantiram, foram. E, assim, eu botei uma menina da produção, bonitinha, lourinha, com cachorrinho. Ah, vamos ali ver os filhotinhos. E, olha, poucos foram, acho que uns três, poucos não foram, acho que uns três, uns dois ou três não foram de um universo bem grande. E, assim, dava vontade de chorar, Leandro, realmente de chorar. Mas, enfim, vamos voltar às histórias. O pessoal que está ouvindo a gente, de repente, pensa, poxa, a gente agora está mudando a letra do Atirei o Pau no Gato, a gente está mudando a forma de contar histórias antes de dormir, a gente não quer assustar as crianças. E, aí, eu queria que você justificasse pra mim essa escolha e que você contasse uma dessas histórias pra gente ter ideia do que você está falando. Perfeito. Eu acho que a gente vive num mundo onde a gente precisa repensar muito na atualidade, o que a gente conta, o que a gente traz, o que a gente está contando pras crianças. Eu acho que já, eu particularmente, acho que já não dá mais pra contar a história da princesa que fica esperando o príncipe. Com certeza. É ruim? Ah, é uma história horrível? Eu não acho que é ruim, acho que foi um momento. Foi um momento de uma determinada época. É uma história do seu tempo, né? Como a gente fala, um homem do seu tempo, uma história do seu tempo. Exatamente. Onde era uma época onde muitas mulheres dependiam de homens por N motivos, ou porque elas não foram pra escola, ou porque elas foram educadas pra servir. E a gente está numa época onde as mulheres já não são mais educadas pra isso. As mulheres não são educadas pra servir o homem, não são mais, elas vão à escola, as mulheres elas têm sua potência, sua força. Então foi um tempo. E aí acho que essas histórias elas já não cabem mais na atualidade. Então hoje a gente pode contar outras histórias de mulheres fortes, de mulheres empoderadas, de mulheres que estão na luta. E eu, a minha escolha de histórias, eu vou pra cultura popular e eu sei que na história da cultura popular tem muitos contos que eles são ainda contos de cunho racista, contos de cunho machista, contos de cunho de segregação. E o que que eu faço a partir daí? Eu quero contar essas histórias dando um outro contexto a elas. Então um bom exemplo, você perguntou de uma história, um bom exemplo disso tem uma história que é da cultura latino-americana que é a Maria Angula. E essa história da Maria Angula fala de uma mulher que ela engravida, mas ela não faz nada pro marido. E aí o marido dela fala todo, ela tá ali e o marido dela vai falando assim, mulher, vai fazer uma comida, vai lavar a louça, vai lavar uma roupa, e ela não faz nada porque ela é muito preguiçosa. E essa mulher, ela pede ajuda sempre pra uma senhora perto da casa dela e nunca pede, e essa mulher que o marido fica pedindo pra ela servir, ela nunca serve e ela sempre fica pedindo ajuda pra essa velha e aí no final das contas acontece que ela de tanto fica nesse pé de pé de um dia ela resolve pedir pra velha uma sopa de bucho de bode. Aí a velha fala assim, ô Maria Angula, você vai no cemitério e faz a sopa de bucho de bode do defunto. E ela sem saber faz a sopa e o marido come. Daí o marido come a sopa do bucho do defunto, o marido dorme, ela dorme também, mas no meio da noite o defunto volta pra pedir o bucho dele de volta. E aí o marido pega quem? Pega a Maria Angula, pega a mulher. E essa história era recontada naquela época, tempos atrás, pra falar pras meninas, olha, você tem que servir seu marido, olha, você tem que fazer as coisas, porque senão vai vir uma coisa ruim e vai te levar. Então é melhor você servir seu marido. Olha só, que opressão. não é? E aí eu tô rindo aqui, mas é muito triste, porque era isso, né? E aí eu pego hoje essa história e a gente ressignifica ela, porque hoje é muito mais comum se você, hoje a gente conta como o Mário Angu, e o Mário Angu é o cara que não faz nada em casa, porque é muito mais comum nas famílias brasileiras que o homem não faça nada em casa. Certamente. Que o homem não lave a louça, que o homem não arrume a casa, que o homem, porque essa, ainda que alguns façam, e é bom que eles aprendam a fazer, a maior parte da família brasileira, ainda o homem, ele acaba não ajudando a mulher em casa. Então a gente conta com o Mário Angu, e o Mário Angu é o cara que não faz nada em casa, que é muito preguiçoso, e que a mulher fica marido, vai lavar a louça, marido, faz uma coisa pra gente comer, marido, me ajuda. E ele nunca ajuda. e um dia ele faz a famosa sopa de defunto, e aí o defunto volta. Com raiva dela? Ao invés dela, pega ele, que ele é um preguiçoso. Oh, adorei essas histórias de terror. Que bacana, que sacação, que tudo. Pegar questões de preconceito, de racismo estrutural, de segregação, colocar de uma forma diferente no terror, e assim, a criança não vai dormir, ai meu Deus, tem insônia e pesadelos por causa disso. Que legal, muito legal. Nem tem essa intenção, nem tem a intenção, a gente nem tem a intenção de assustar, são histórias muito engraçadas, são histórias divertidas, na verdade, então eles acabam rindo, mas eles começam a compreender. Aí tem criança que levanta e fala assim, oh tio, o meu pai é igualzinho. Aí eu falo assim, e acontece muito. Caramba! Eu tenho um primo que não faz nada em casa, eu tenho um tio que não faz nada em casa. E é isso, então assim, eu acho que, por isso que eu tô falando, acho que a gente pode hoje, eu tenho algumas histórias, a gente pega e remodela eles, essas histórias, pra recontar. Outras histórias eu deixo de um lado mesmo, eu deixo num canto, e falo assim, não, essa aqui eu não quero contar mais, essa aqui foi de uma época, não dá pra fazer nada com essa história, e tá tudo bem. A Cabeleira do Zezé, olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Não dá mais pra gente cantar, né? Não dá, Então deixa isso num canto, e tudo bom, foi uma época, foi um momento, mas não dá pra ficar trazendo essas coisas que trazem preconceito, que trazem machismo, que trazem homofobia, principalmente pras crianças. Sim, com certeza. Esse é um programa inspirador, Leandro, e aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, dentro dessa profissão, que é tão difícil e tal, como você supera os desafios? Pensa no maior desafio que você já teve na sua carreira, e como é que você fez pra superar? as pessoas passam por muitas dificuldades, né? E cada vez mais, essa violência, ódio, né? Pisou no pé, já tá dando um tiro, enfim, umas coisas horrendas que a gente escuta, como é que você faz pra superar, ou como você fez pra superar a maior dificuldade que você teve na sua profissão? Eu acho que a maior dificuldade, assim, talvez, da... Eu nem sei se é a palavra da profissão, porque eu acho que na minha profissão, a minha profissão, ela é tão gostosa de fazer que eu não consigo nem visualizar uma dificuldade, eu gosto muito... Vamos falar de desafio, então? Fica melhor? É, vou falar de desafio. Acho que de vida, assim, eu acho que quebrar um ciclo de pobreza, isso tem muito a ver com a minha profissão, foi o maior desafio da minha profissão, porque eu venho de uma família, eu sempre conto aqui minha história, né, pra você, até mesmo fora dos baixos daqui, do programa, a gente já conversa muito, assim. Eu venho de uma família que ela realmente já foi muito pobre, muito afetada pela pobreza, e aí eu precisava ter uma profissão onde eu pudesse me sustentar e de alguma forma também apoiar a minha mãe que não trabalhava, que não trabalha ainda hoje. E aquilo, né, como é que você é artista no Brasil, que você mal consegue, muitos, né, mal consegue se sustentar com a arte e ainda ter que sustentar uma família, né. Então, esse foi pra mim o maior desafio, eu acho que, assim, entender que eu poderia viver da minha profissão, viver dignamente da minha profissão, não ter que fazer outra coisa, eu não sou bancário, eu não sou... Porque alguém sempre pergunta, você conta duas histórias e... Mas o que você faz? Eu conto história, e eu só conto história. E só contar história é muita coisa, porque eu tenho que contar, eu tenho que buscar os livros, eu tenho que ler muito, eu tenho que estudar muito. Então, acho que quebrar esse ciclo de pobreza dentro da... da minha estrutura familiar foi o que foi mais desafiador. E... E como é que você fez isso, assim, eu digo internamente, sabe? Sim. Porque dá medo, como você falou, um monte de coisas. É, porque eu poderia, eu poderia tentar entrar numa profissão que me gerasse algum tipo de renda fácil, rápida, ou também seguir a profissão do meu pai, ser porteiro, ser continuado, né, dentro dessas profissões, das sub-profissões. É... Mas eu acho que aprender, o meu maior desafio foi aprender a produzir o que eu faço. E é o... aprender a produzir, a ser produtor do meu trabalho e empreender dentro desse trabalho. Eu acho que isso foi um grande desafio. Super importante. Olhar pra arte com amor também, mas com olhar de que isso é uma profissão, de que eu não posso, eu enquanto artista, não posso ser desvalorizado pela minha profissão. Entendeu? Então, isso foi muito desafiador, porque é muito comum acontecer essa desvalorização da arte. Então, assim, eu não posso ser desvalorizado. Minha profissão é uma profissão muito séria. Minha profissão é uma profissão muito importante. Então, encontrar, falar pras pessoas, olha, isso tem um valor real e significativo, monetário, e de... e valor também que é... que é cultural, é um valor cultural e monetário que é... que pra mim é muito precioso. Então, eu preciso viver disso. Sim, na verdade, é um inventário, né? Contar histórias é fazer inventário. Sim. Não, e contar histórias é... contar histórias, eu acho que fazer essa coisa de falar com o público é uma coisa que nem todo mundo faz. Tem muita gente que tem medo de falar. A gente que tem medo de falar. E você... A minha profissão, ela não está somente na coisa do contar, está também no ensinar essas pessoas a falar. Eu ensino pessoas a falar com o público. É... Isso é muito precioso. Não, é entristece tanto, aí eu vou falar da minha parte, né? Entristece muito realmente ver e sentir isso. Muitas vezes, ah, tá... o que ela fala? Que vale ao médico, é um engenheiro. Então, não é comunicar ideias, comunicar informações, não é entretenimento, não é trazer alegria para as pessoas. É o que, então? A gente está aqui para quê? Porque se só tiver médico, engenheiro, advogado, anyway. Enfim, como é que a gente fica, né? Enquanto ser humano? Porque a gente precisa de histórias. Você vê que a contação de histórias, e eu tenho certeza que nesse ponto você concorda comigo, é tão poderosa que mesmo depois do advento, né? Ali da prensa, enfim, que a gente começa, né? a não precisar mais do, somente da comunicação oral para transmitir conhecimento, acho que dá, a gente tem um período, não sei porque eu não sou professora de história, mas a gente tem um período ali que a contação de histórias, ela diminui, e o que você vem me dizendo, poxa, cada vez mais, cada vez mais, a coisa oral mesmo, de sentar em roda e contar a história, isso é tão poderoso, isso é, sabe? Desde que o homem começou, né? Enfim, a articular a linguagem, se articular na comunicação, a história estava ali, a história está nas cavernas, né? Lá nos desenhos. Então, é, é, não ter isso, é não ter vida, é não ter humanidade, é apenas trabalhar. E como pode as pessoas não conseguirem, muitas pessoas, vamos dizer assim, não vou dizer algumas não, muitas pessoas, é, não conseguirem enxergar a importância desse trabalho que é vital? Bom, é, eu acho que é tão sublime a arte de contar histórias, porque ela está em todos os lugares, e as pessoas talvez não percebam. Então, quando eu sento, por exemplo, diferente para a televisão, para ver uma novela, você de alguma forma está ouvindo uma história, uma história que alguém escreveu, e uma história que alguém está interpretando. Quando alguém para num grupo de uma festa para ouvir uma música, ou para ouvir um show, você também está ouvindo ali uma história, uma história que alguém escreveu. A lida é uma história, Paulo Freire já falava. A pessoa está cantando. Exatamente. Então, a história, exatamente, as histórias, sejam elas quais forem, sejam elas da televisão, da música, do teatro, ou do cinema, elas têm o mesmo poder, que é juntar pessoas, juntas ali, para estar imerso dentro de um conto, dentro de uma canção, dentro de uma coisa que acalenta aquele grupo. E por isso que eu acho que o valor da contação, ela acaba se disipando, porque ela está em tantas formas de fazer, do fazer artístico. mas, de forma geral, fazer artístico, ele é desvalorizado numa sociedade, talvez, porque as pessoas não têm a consciência do que é viver sem isso. Porque a gente vive com isso o tempo inteiro. Mesmo, a gente vive com a novela. Imagina se a gente não tivesse as novelas, se a gente não tivesse as músicas, se a gente não tivesse a arte, o cinema, como é que seria essa sociedade? Exatamente. E eu vi, depois que eu criei o Boa História, que as pessoas, até o marketing, o pessoal de marketing e tal, está se dando conta disso. Você vai na TV a cabo, aí no, eu não vou falar, o canal, no determinado canal, aqui você encontra histórias. Aí você vai ver um outro canal, ah, aqui não sei que histórias. Eu vejo que a palavra histórias, hoje está muito presente. É, e tem um motivo também para isso. Você sabe que nas grandes crises, tem um pesquisador que fala isso, nas grandes crises mundiais, os contadores de histórias, eles surgem. Teve um momento onde precisava dos trovadores. O que eram os trovadores? Eram contadores de histórias que levavam informações de um reino ao outro. Não era uma época que todo mundo sabia ler, então, carta, o rei, não sabia, às vezes não sabia nem ele mesmo ler uma carta, então ele precisava de um trovador, que era um mensageiro, que ele cantava o que o outro rei mandou, então, o que o outro rei não mandou, porque cantar era a forma de gravar, então, os trovadores, eles faziam essa função. E aí, num determinado momento, existem outros meios de contar histórias. antigamente, na época das cavernas que se reuniam lá para escrever nas paredes, no Brasil, os indígenas em volta da fogueira com os seus pagés, na África, com os griots, e hoje em dia essa palavra começa a voltar à tona também, eu acredito, que por conta de uma crise mundial. Então, assim, cada vez mais você vai ouvir contadores de histórias, porque a gente precisa rememorar, a gente precisa olhar para trás, para a gente poder olhar para frente. Para isso que servem as histórias, a gente olha para elas que estão no passado, para a gente poder seguir em frente. Então, cada vez mais a gente vai ouvir essa palavra. A identicação, pensar, poxa, se está aqui, não acontece só comigo, não sou só, eu não estou só no meu desespero, eu não estou só na minha dor, é o que acontece. Leandro, a gente está estourando no tempo, mas eu quero que você deixe um recado aqui para o público, para esse público do educação, que vem sempre buscar inspiração nas histórias, nas lições de vida dos entrevistados. Deixe um recado para a galera que você tem muito a dizer. Bom, Clarice, Silvia Spector, ela dizia que as melhores pessoas do mundo, elas não têm as melhores coisas. Ou melhor, as pessoas mais felizes do mundo não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que se machucam, para aqueles que choram, para aqueles que buscam e tentam sempre. Essas são as pessoas mais felizes do mundo. Ai, que lindo, que inspirador. Leandro, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Você sempre traz temas riquíssimos, enfim, que realmente inspiram. Eu tenho certeza que quem assistiu a esse programa sai daqui, sai, né, da nossa sintonia nesse momento muito confiante, muito inspirado. E isso me faz muito feliz. Isso fez eu escolher a minha profissão. Beijo grande para você e a gente se vê em breve. Um beijo para você que você possa contar muitas histórias ainda nesse programa incrível. Tchau. Tchau. Obrigada, meu amor. E para você que está em casa, que delícia essa companhia, a gente compartilhando aqui histórias, enfim, sabe, parece que às vezes eu ouço vocês, mas tem as redes sociais aí para isso também. Um beijo enorme, uma semana linda e boas histórias sempre. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.